Genessey Titânico, oferecimento Bad Boy Bravo A maioria da ração, vendas de sacos vazios e sacos de alumínio para silagem Telefone para contato 87 98833 7848 ou 9814 31677 Bom dia pessoal, aqui me fala Genessey Ferreira, me chamar o Genessey Titânico Estou aqui na Feira de Carnaíba, beleza? Quero aqui deixar o meu abraço para Genessey Santos, sua filha Alana E a todos vocês que estão me assistindo agora no meu canal Espero que gostem do vídeo, vou fazer o meu melhor para agradar vocês Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações Comente aí da cidade onde você está assistindo o vídeo Eu quero ver até onde o meu vídeo vem e pula, beleza? Vamos lá? Bota aí, você disse que aqui dá mais de um quilo E aí? Beleza? Aí pessoal, tá com outro preço? Vamos aí quinhent Vamos lá e quinhent Mas mais quinhent Vamos botar a senhora, vamos botar o meu barato Vamos botar três quinhent Vamos no sinal, não tem o barato Sem não quinhent Vai aqui, vai lá e tá com mais quinhent Aba aí, não sai? E aí, vai lá e 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 vai aí Valeu E aí pessoal, mais um ajeito aqui Beleza Tá quanto o preço? R$7,500 R$7,500 Beleza Vejam aí Confira a qualidade Olha aí Pedro Florencio, aí vai um recado pra tu Aqui o seu fã aqui de Carnaíba Alô Pedro Florencio, aqui é Nivaldo Eu sou um grande fã do seu canal E eu queria que você Inscrevesse no seu canal E falasse nele aí no vídeo que você quiser Eu sou um grande fã do seu Assiste seu programa todos os dias no YouTube Aí peguei o seu nome aqui com o seu amigo aqui E falo com você quando puder Eu sou doente com esse programa seu aí Esse vídeo seu aí E eu assisto você todos os dias no YouTube Aí eu mando um leito no Carnaíba E você fala meu amigo Eu sou um fã E você fala meu amigo Eu sou um fã Falou, Fernando Olha aí Olha aí Eu dei uma louca Agora aí, tá vendo? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Só aqui Só aqui Olha aí Ah, virou a cara Valeu Tá quanto o preço? Isso é 4,500 4,500? É Olha aí, pessoal 4,500 Só eu mesmo Não, não Ele não veio hoje não É manso, né? É manso, não Mas só de coisa De carro Pode pedir o preço? 4,500 Eu pedi 4,500, pessoal Aqui, ó Veja aí, ó Ok, pessoal Vamos lá E esse boi E esse boi aqui É pra vender e trocar Opa E não dá uma trocada já Esse boi hoje Eu vendo, troco Passa alguma coisa Eu já andei Mas eu empareei esse boi Não achei Eu emparei Mas pra trocar Não desempareado Eu quero trocar no Desempareado Desempareado Tá 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 quanto o boi? Desse boi? Uhum Esse boi é 3,500 3,500, pessoal Ó Agora eu já andei Com esse boi Pra emparear Ele não achou O paredo Esse aqui é quanto? Esse eu peço 6,700 6,700, pessoal Olha Vai, ó Aqui é o outro Tem mais algum Pra mostrar? 4,900 Olha aí, pessoal 4,900 Vejam aí 2,500 Ok Tá bom Tá aí Só esse, né Ok Olha aí, pessoal Dá mais uma olhada Vai lá o boi de novo Ok Obrigado Aí, pessoal Mais uma junta Mansinho Tá quanto o preço, senhor? 3,500 3,500, pessoal Aqui Esse outro também é do senhor? 3,800 Aqui é 5,200 5,200 5,200 Esses aqui, pessoal Vejam aí Olha aí E esses aqui é? 3,800 3,800 Aqui Ai, pessoal Ai, pessoal Se eu comprar quanto? Se eu comprar quanto? É 9 A 9 O preço dela é 10,000 Ok 10,000 Massa pronta Fazendo todo esse brinco Pode olhar Pode olhar É Ele tá baguado na primeira E ele tá baguado na primeira E ele vai fazer também A baguada tá sentindo de garrafa E tu não pôs em caminhão? Não pôs pra ali 40 É uns troços É uns troços Tu acaba de tirar foto Ah, tu vai botar isso É pra vender com preço E ele vai vender uma borracha Não Acaba que é pra crer Mas é lá não E a patrícia 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 Que eu botava na derrinha E a outra O mercado eu vendia outro carro Mas ainda ganha a rinha Não dá pra botar aqui Tá com outro valor? É, ele não paga Quanto é quanto é o médico? Cainha Quais? Quanto é isso? Cinco e quinhentos Só na firma Sete Ah, pois a minha A minha demita é de vinte e cinco Cinco e quinhentos Pessoal aqui Eu botava um bocado na minha E a outra Toda vez era cobrado E a outra Eu não ia arrancar Estava dando Estava com esse dinheiro Estava com o mercado em dois demitos Cinco e quinhentos, pessoal Eu não sabia vender não Eu vou ver que não pode ser tido Essa é a vitória Oi, mas... Silvão? O que você, Silvão? Oi! Tá com outro preço? É dez contas Essa aí, viu? Dez contas? Ok Vejam aí, pessoal Dez mil Doze horas Doze horas Doze horas O que você, Silvão? E aí Beleza E aí Opa, Renascido Muito bom Liga aí o preço Parece a mil e seiscentos Um pelo outro Certo Mil e seiscentos pila Seis garrotinhos Seis garrotinhos Seis machinhos Um jeito de ajeitar Maguinho Beleza Falou, Renascido Falou, cara Essa boadinha ali Também é pra vender Essa dali de fora Cinco e quinhentos Essa boadinha ali Cinco e quinhentos É Nossa de carro Ok Aqui, pessoal Essa daqui é Cinco e quinhentos Beijo aí Deixa teu número Ok Outra coisa eu não garanto não Até não ter dinheiro não Prazer em receber o meu amigo Renascido aqui Deixe sempre Vim Toda feira ele tá aqui Não tem o Mico Pedro também Não tô vendo aqui Renascido isso aqui Como meu pai já falou em vídeo Eu vou reafirmar aqui Um sonho realizado, né Sonho da gente Sonho do povo Batalha dura Mas graças a Deus Nós conseguimos E agora recentemente Nós também conseguimos Regularizar a feira Eu tô aqui dizendo A todos os ouvintes Providando Uma das pessoas Dos comerciantes Pra participar desse Grande evento Que é tão importante Pra nossa cidade E região E agora regularizado Você pode negociar Com segurança Tirando seus GTA Se você for daqui Na Secretaria da Agricultura De outra cidade Em São João Que eles retiram o GTA Enfim A feira agora Tá regularizada Todos são bem-vindos Muito obrigado Meu amigo Um abraço Um abraço O clima tá favorável Veja aí Nublado Não tem sol Ok E um pouco Que eu pude Eu filmei Certo Espero que vocês Tenham gostado Aqui tem que falar GNC Ferreira Do canal GNC Bitânico E mais uma pesquisa De preço Aqui no Curral Beleza Forte abraço E até mais E mais uma pesquisa 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 E mais uma pesquisa